E aí pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva? Pois é pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre quem tá ganhando ainda, quem tá ganhando dinheiro de verdade nos aplicativos. Muitos, mas olha, eu vou dizer que muito, mas muito motorista, trabalha no aplicativo, pensa que tá ganhando dinheiro no aplicativo, só que tem um pequeno porénzinho aí, né? Geralmente o camarada não tem uma planilha, não sabe fazer o controle dos seus gastos, dos seus custos, quanto custa ser motorista de aplicativo? O cara não tem controle absoluto, controle nenhum, não tem controle de nada, e simplesmente vai lá, dirige, entra um dinheirinho, mas muitas vezes ele não sabe qual é o gargalo dele, às vezes o carro dele não é muito, vamos dizer assim, não é próprio pra isso, não é muito bom pra trabalhar nos aplicativos, o que que acaba acontecendo? O cara vai dar dois meses, três meses, vai ver que tá com uma conta acumulando ali, né? Ou as contas acumulando e não sabe de onde vem, pô, mas eu trabalho 12 horas por dia, eu trabalho tanto tempo por dia, e onde é que tá indo esse meu dinheiro? Por que que isso acontece? É buraco, aqui em Porto Alegre é isso aí mesmo. Por que que acontece isso? Vou contar pra você o seguinte, hoje em dia tá cada vez pior, cada vez pior trabalhar nos aplicativos, pior, quando eu falo pior, tu tem que ser muito estratégico, tu tem que tá alinhado cada vez, é cada vez mais um negócio, de verdade. Por que que eu falo isso? Porque o camarada, se o camarada não tiver atento aos horários onde ele vai trabalhar, tem horários que são muito mais rentáveis do que outros, tem dias que são melhores de trabalhar do que outros, tem regiões onde, e aí vem o detalhe, tem regiões que, dependendo do horário que tu trabalha, tu ganha mais ou tu pode ganhar menos, dependendo da situação, não pode ganhar absolutamente nada. Tem dias, tem locais que tu vai ficar mais tempo preso no trânsito, e quando tu começa a dominar, e aí entender isso, só um pouquinho, isso aí não vem da noite pro dia, tá? Isso aí não vem pensando, tu vai, ah, vou começar nos aplicativos, ah, ganhar um monte de dinheiro, não, esquece, tu tá pensando em começar nos aplicativos, que tu vai ganhar, sei lá, ah, pelo menos vai te sustentar, pode estar redondamente enganado, porque cada vez mais, eu sempre digo, sempre falei isso, desde o início, trabalhar nos aplicativos é cada vez mais um jogo de xadrez, não é um joguinho de damas, a dama é, papá, pronto, terminou o jogo, fez a daminha ali, deu, já era, xadrez não, tem que pensar, que movimento, qual movimento mais adiante eu tenho que fazer, o trabalho com os aplicativos, é a mesma coisa, tá ficando a mesma coisa, por que que eu falo dessa maneira? Se tu sabe a hora que tu sai de casa, se tu sabe quanto o teu carro consome, quanto o teu carro consome, se tu consegue ter um controle dos teus gastos, chegou ali seis meses, um ano de aplicativo, tu teve que trocar o pneu, tu jogou aquele valor ali do pneu, na tua planilha, tu sabe onde tá o teu, o teu, vamos dizer assim, o teu custo, o teu maior gargalo, qual é a lenda gasolina, que isso aí, independente do carro, se tu for trabalhar com um carro alugado, próprio, parceria, não interessa, da maneira como tu for trabalhar, tu sabe onde tá o teu maior custo, então tu vai ter ali um custo fixo no mês, que é a tua prestação do teu carro, o aluguel do teu carro, e tu vai ter também, o valor com combustível, isso é o custo fixo, isso é o mínimo, e tem aqueles outros custos, que a maioria dos motoristas, não calcula, e aí que tá, aí começa o prejuízo, então tudo, tudo isso é custo, se o camarada não tem essa visão, não tem esse comportamento, e aí quando eu falo em comportamento, terminou teu dia, para um pouquinho, perde ali, cinco minutinhos, olha a tua quilometragem, do teu carro, quanto tu rodou naquele dia, bota no papel, ou sei lá, larga na tua planilha, eu tenho a planilha que eu uso, tá na descrição do vídeo, é muito prática, eu perco ali, dois minutos ali, eu já vejo quantos quilômetros eu fiz, quanto eu rodei no dia, quanto eu ganhei de fato, quanto eu tive que abastecer com GNV, se eu botei gasolina, também coloco ali, eu alimento a minha planilha, com todos os dados, para quê? para eu me proteger, porque imagina, vamos fazer uma brincadeira, imagina que tu, trabalhou um mês no aplicativo, que a tua cidade, é uma das piores cidades do Brasil, que o teu carro, é um dos carros que mais consome, que vamos dizer assim, só trabalhou nos horários ruins, em um mês, tu vai ver que tu teve prejuízo, ou tu muda a tua estratégia, ou tu muda a maneira, a forma, como tu vai trabalhar, ou no outro mês, tu vai começar a dever, tu vai começar a ter um prejuízo, absurdo, e no terceiro mês, já virou a bola de neve, aí já era, aí o que vai acontecer, os aplicativos não prestam, trabalhar com o aplicativo, é uma porcaria, como eu vejo, muita gente falando aí, tem gente que não tem perfil, para isso, de fato, tem gente que não tem perfil, para ter o próprio negócio, e isso aqui, como eu sempre falo, é igual, tu ter o teu próprio negócio, mas Marcelo, eu trabalho a hora que eu quero, eu faço da maneira, como eu quero, claro, faz da maneira, como tu quer, imagina que tu tem a tua lojinha ali, que tu vende, uma lojinha de departamento, uma lojinha, sei lá, que tu tem um carrinho de cachorro quente, tu vai dia sim, dia não, quando quer, tu vai, tem um dia que tu vai de dia, outro dia que tu vai de noite, faz da maneira, aqui é igual, aqui é da mesma maneira, ok? Então, preste atenção aos detalhezinhos, tenta te organizar, se organiza, para tentar, pelo menos, pelo menos, saber, onde está o teu gargalo, se tu está ganhando, de fato, dinheiro ou não, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo, fora da curva!